eu sou o vlad oliver antes da gente continuar aqui a nossa mãozinha eu preciso mostrar para vocês que eu fiz uma bobagem e quero corrigi-la aqui veja eu estou no edit mode a ok se eu vier aqui ao mesh cleanup remove doubles eu não preciso ele já vai estar removido não preciso clicar no um select aqui para que ele remova eu só ele só demorou para calcular na primeira vez e eu acabei acreditando que eu precisava clicar em algum lugar muito bem feito isto deixa eu mostrar para vocês o que é existe a possibilidade você ir conformando edit mode clicar aqui você ir conformando o seu objeto que g eu vou sair um pouquinho é uma das coisas que incomoda um pouco eu acho que o cinema for e ele é mais ele é um pouco mais bem planejado no seguinte sentido é quando você quer visualizar uma uma saída como nós estamos fazendo aqui um ajuste como esse é comum e é comum que você coloque a tua visualização numa posição meio três quartos aqui ok o que ainda tenho pontos de elite o horto delete esse eu eu vou sofrer eternamente a os males do nem limpando modelo ele ele elimina esses pontos adicionais mas tudo bem como eu estava dizendo ou seja é é muito comum vejam aqui g subi um pouquinho é muito comum que você você coloque a sua visualização num ponto meio três quartos aqui para você ver e ele acaba indo para lugares em que você não quer que ele vá ok isso é meio complicado muito bem vamos clicar é clicar aqui nesses quatro por incrível que pareça nestes quatro vórtices aqui tuf tuf ok eu vou dar um e e vou pedir um pequeno estudo ok muito bem a gente vai começar a montar a massa do dedão é cx é cx o que é que isso significa significa que eu estou preparando aqui a minha saída ok para um outro extrude ok G vou colocar bem para frente aqui isso aqui é meio difícil de visualizar ok mas em todo o caso veja é algumas coisas a gente precisa é estudar aqui ou seja existe uma certa gordurinha aqui no dedo ok e esse dedão aqui ele corre em risco e corre um risco razoável uma vez que vamos clicar todos os quatro pontos aqui ok e oi é é isso aqui vou dar um rotate em Z novamente aqui ok bastante rodado e G aqui bastante para cá talvez S e reduzindo aqui você vai ganhando a forma G para baixo aqui aqui você vai ganhando essa forma do dedão aqui que ele é diferente desse aqui eu acho que eu dei um esquema muito forte aqui em função dos outros dedos Ok mas basicamente é por aí e vejam que se eu fizer isso aqui vejam só vou dar um G aqui vou aumentar um pouco mais a gente fazer algumas considerações acerca do que que eu estou vendo aqui a primeira coisa é vejam eu vou dar um um loop mas vou criar o GG aqui para vir aqui e aqui e G para levá-lo novamente lá para trás Ok essa é a primeira coisa posso dar um control B aqui do mesmo jeito opa caramba control B que isso aqui control B porque eu quero criar é a parte gordinha do dedão Ok vamos colocar dois aqui aqui de forma a ter esta e esta protuberância aqui que eu não fiz ainda vejam eu costumo fazer isso de uma maneira diferente mas essa maneira diferente vai gerar muito detalhamento ok porque o que que eu costumo fazer eu costumo vir aqui apenas para vocês entenderem que existem diferenças no processo ok vou clicar aqui vou vir aqui ok e vou dar um acho que é um bível mesmo ok que que fiquei ok e isto monta aquele monta aquela carninha que tem na em cima aqui da nossa dobra do dedo ok isto é um jeito de fazer isso é um jeito de fazer e este é o método j ok ah eu não fiz dessa maneira aqui eu fiz de uma maneira diferente ok estou pensando seriamente se vou manter essa maneira diferente uma vez que vejam até pode ser que eu eu faça dessa maneira muito bem para gente finalizar eu vou vir aqui para dar um esqueio mesmo a s esqueio ok e vou fazer novamente opa control Z vou dar um rotate aqui opa esse rotate eu quase nunca me acerto com ele Z também não não é nenhuma dessas isso aqui é complicado ok é coisas que a gente pode ir fazendo ou seja aqui vou ver vou ver em G para transformar isso aqui tem que ser menos quadrado um pouco e mais tem um pouco mais a função de um e uma coisa meio octogonal aqui ok e a mesma coisa deve acontecer aqui reparem que eu não estou fazendo nem a divisória de meio aqui ok porque isto vai me fazer um monte de um monte de pontos a mais aqui vai me estragar a possibilidade de juntar as duas coisas por enquanto eu vou deixar assim embora vocês vocês estão vendo que eu estou fazendo diferente um dedo do outro mas é para mostrar os dois processos mesmo eu acho este processo aqui mais interessante que mais eu posso fazer bom loop cut aqui ok vamos empurrar um pouco para fora ok é neste caso específico aqui vou clicar vamos clicar nos dois poligons aqui em 7 novamente opa aqui ok esse rotate aqui é muito capricioso uma vez que ele não é em x ele não é em y não é em lugar nenhum ok vai criar um defeito aqui na malha eu vou fazer um teste aqui bom bom mas é isto ok se eu vier aqui tuf tuf o control e extrude g põe para baixo um pouco aqui e eu tenho mais uma unha mais um blá 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 ok faz eu sei ver porque eu não quero me perder eu sei ver vou dar um monstro 11 aqui é importante a gente 6 blender ok e aqui eu posso virar de mani fire subdivision surface para gente ver o resultado ok object modo veja esse dedão tá completamente fora de esquadra mas não importa o que eu queria mostrar pra vocês é como é que se produz render como é que se produz e agora é só uma questão de conformação aqui pra você ter a sua luvinha mais bem proporcionada para encaixá la no objeto por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo